Have you ever felt? Are you listening? Damn! And today, guys, I'm going to show you how we make a playlist in Portuguese, in Portuguese, how to put a video in your videos on YouTube. And then I'll teach you from the beginning, how to make a picture in the Peaky Moke, which is 1.280x720, and then I'll teach you how to put it on YouTube. So, the Spectre will show you, and let's go. So, guys, I'm here on YouTube, right? And then, we're here on YouTube, so I'm going to show you how to put it on YouTube. So, I'm going to show you how to put it on YouTube, so I'm going to show you how to put it on YouTube. So, I'm going to show you how to put it on YouTube, so I'm going to show you how to put it on YouTube. Vamos no meu canal também, dá certo também, ó. Vem aqui no meu canal, aqui, ó. Clica no meu canal. Tá abrindo. Abriu. Aí, agora, monstro. Agora, você vem aqui, ó. Você vem aqui no gerenciador de vídeo, ó. Gerenciador de vídeo Vai abrir Vai abrir, monstro Olha lá, abriu Aí agora aqui vai mostrar os vídeos agora Agora vai mostrar os vídeos Que você tem Certo? E eu vou escolher um É... E eu vou escolher um monstro Pra mim fazer uma playlist Fazer uma capa do vídeo Você vê que os meus vídeos Tá tudo com capa que eu fiz, ó Então agora a gente vai aqui Vou escolher Vou escolher um vídeo meu Vou escolher esse que é a intro Que Que ela não tá Pública E aí eu vou Vou mostrar pra vocês, ó, vou escolher Essa daqui, então Eu venho aqui, ó Eu venho aqui Certo, monstro? Clico em editar Aí abriu, olha lá Aqui embaixo, aqui, ó Tá a miniatura Personalizada Certo, espectro? Então agora Aqui, o que que acontece? Nós não vamos Clicar nela aqui agora Porque agora Eu vou ensinar vocês agora Como que vocês vão É... Fazer agora A capa do seu... Do seu... Do seu... Vídeo Lá no editor Lá no PicMonker Já viu? Agora vamos abrir a página lá deles Certo? Ó, já tá aqui já, monstro Agora nós vamos clicar no... É o editor PicMonker Ó o link lá em cima, ó Link Isso daqui é a página Certo? Aí agora, monstro A gente vem aqui, ó A gente vem aqui no... Editar Olha lá Então eu vou dar um zoom agora Pra vocês, ó Vem aqui no editar Lá, eu cliquei Aí agora Vai abrir um arquivo Vai abrir um arquivo É... Do seu computador E abrindo o arquivo Do seu computador Você vai escolher Uma... Você vai escolher uma imagem Certo? Vai escolher uma imagem Então vamos escolher uma imagem Pra gente trabalhar Lá no PicMonker Eu vou escolher uma Que não esteja... Que não esteja... É... Usada Que eu não fiz ainda Mas eu vou pegar essa daqui, ó Pra vocês verem Então agora eu vou abrir ela aqui Ué Cadê? Que não apareceu Mas ela vai dar certo Pegar uma capa Pegar... Pegar uma capa Eu quero... Eu quero achar uma outra Aqui, ó Que eu... Eu quero achar uma outra Que bonita Que eu fiz Essa daqui Vamos ver se abre Não abriu Então se não abriu Eu vou pegar outra Então Aí eu vou pegar Essa daqui mesmo Monstro, ó Essa daqui, ó Então eu vou abrir Essa daqui Minha aqui, ó Aí agora Certo? Tá abrindo o PicMonker Tá abrindo o PicMonker Vai, PicMonker PicMaker Aí abriu meu computador Ele tá lento, pessoal Então agora aqui é rapidinho Eu peguei essa foto minha Que eu tenho Aí agora O que que acontece? O padrão Da capa de vídeo do YouTube É 1280 de comprimento E 720 de altura E aí, Monstro Então Depois que você fez aquilo Você Abriu o PicMonker Foi lá Colocou editar Abriu Aí Procurou Foi lá no computador Achou o arquivo Aí agora Você tem a foto Você clica em Reses Reses Aí o que acontece? Na hora que você clica É Na hora que você clica Você já vem aqui, ó E tira esse xizinho Aí você vem aqui, ó Como o do YouTube Ele é É padrão 1280 Você vai colocar aqui Espectro, ó 1280 Por 720 Olha lá Pode ser Coloca 720 Olha lá Agora você tem a imagem, ó Você tem a imagem aqui 1280 Por 720 Certo, espectro? Agora você vem aqui, ó Vem aqui agora Com o mouse, ó E coloca aplicar, ó Aplicou Já tá salvado Já tá aplicada Quer dizer Então ela tá com 1280 Por 720 Agora, monstro Vou fazer Só um trabalhinho aqui Que não era nem pra fazer Isso agora aqui Mas eu vou fazer Pra vocês Que é pra ensinar Vocês vêm aqui no Agora Vocês vêm aqui no texto Aqui em cima Aqui, ó Olha lá Dá um clica no texto Vai abrir Eu vou escolher essa letra Mesmo aqui Que apareceu aqui, ó Aí eu venho aqui Adicionar texto Certo, monstro? E E E E eu não posso soltar Minha mão Que eu tô segurando O celular Que o meu Meu triplé Não deu a altura E eu vou escrever aqui Uma Uma letra aqui, ó Boa noite Boa noite E eu vou deixar Ela aí mesmo, pessoal Porque Eu tô segurando o celular E eu tenho que usar As duas mãos Mas eu vou dar um clique aqui, ó E eu vou colocar uma Uma cor Cadê a cor? Cadê a cor? A cor tá aqui, ó Eu vou colocar Esse vermelho aqui, ó Esse laranja Ah lá, moça Então agora Coloquei esse laranja Certo? Coloquei esse laranja Tá? A capa tá pronta Que eu coloquei Boa noite E aí Agora a gente Vem aqui, ó Põe que tá tudo pronto Aí a gente Vem aqui, ó É Salvar Espectro, ó Aí você clica aqui, ó Salvar Certo? Salvando Aí depois Você esperou Concluiu Aí agora Você vem aqui, ó E clica aqui, ó Adicionar Ao computador Salve Toma aí Computador Aí você clica Aqui Salvar Aí você Você clica Lá, ó Aí Salvou Agora você Clica sim Tá salvado Aí agora Espectro Aí já tem a capa Pronta Que você fez aqui No PicMoker Tudo agora A gente vai voltar Lá no YouTube A gente vai voltar Lá no YouTube Aí agora A gente vai fazer Isso aqui, ó A miniatura, ó Ó Agora eu venho aqui Com a miniatura Que é o Personalizado Playlist Aí você clica aqui, ó Olha lá Você clicou ali Aí agora Ela abriu o computador Aí você viu Que a gente fez Aquela 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 Uma da imagem lá Então Agora você clica aqui, ó Clica aqui Desce aqui embaixo Abrir Olha lá Tá processando Agora a imagem Tá ali Certo E aí Mostra Olha lá A imagem Tá aqui, ó Alterar a imagem Olha lá Colocou a imagem Da moto Mas só que eu não vou Aí se você Tiver tudo pronto Você vai deixar Essa imagem Eu só tô fazendo Um teste pra vocês, né Então Eu não vou salvar Eu não vou clicar Aqui em cima Aqui salvar Eu não vou clicar Aí depois vocês Clica aqui Aí tá pronto Tá definido A playlist E a capa Do seu vídeo Tá pronta Pessoal Eu fiz esse vídeo Pra vocês E Quem gostou Tá chegando agora No canal aí Aprendeu Com o espectro Deixa seu like Sua inscrição Aí no canal E a nós Tamo juntos sempre E Deus no comando Fui Tchau Tchau